Loteamento Parque Itaipu, aqui no Lote 15, o nível da água subiu, o nível da água subiu, tá vendo aqui? O nível da água subiu, e eu vou procurar fazer uma ilustração agora no Google, para poder demarcar até onde a água chegou nessa região toda aqui, tá legal? Eu tô chegando na casa dos meus pais, onde eu também moro, não é? Essa é a situação, e essa é a situação. Eu repassei, para algumas pessoas, tá? Não, tranquilo. Essa é a situação, água no joelho. Tá aqui no Naldo. Tá dentro da casa dele? Não, tá com cadeado, tá debaixo da barraca. Deixa eu te dar o documento, peraí. Já te dou já, peraí. Vou continuar olhando aqui como é que tá, ó. Espera aí, Theo. Fica aí. Olha aí o negócio lá, tá ligado ainda? Deixa eu botar em porta. Olha aqui. Aqui é a varanda, ó. Tá vendo? Então, o nível subiu e bateu no mesmo nível de 2009, 2010. Aliás, subiu acima do nível de 2009, 2010. Aqui, ó. Essa é a situação dentro da casa dos meus pais. Tá em cima de cadeira aqui, de tijolos aqui, móveis, ó, banheiro. Banheiro. Quarto. Tudo debaixo d'água. Tá, cama, móveis, tudo debaixo d'água. Os móveis estão no alto aqui, mano. Ok? Essa é a situação aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver esse outro quarto aqui, ó. Tá bom? Tudo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água. Tá legal? Tudo debaixo d'água. Vamos ver lá na outra parte lá, né? Vamos ver aqui. Tá vendo aqui a estante já era, né? Muito sal. Mentira, velho. Não, não, deixa esse pote aí. Nem que tu acaba mais. Não, tem muito. Não, só que a gente tem muito sal. Muito sal. Não, não, não tem que ir mal, hein. Não tem que ir de mim. Vamos ver aqui. Vamos embora. Tô vendo aqui, ó. Essa parte é um pouco mais alta, tá? Vamos lá. Não, não. Mas tudo tomado de água. Tudo tomado de água. Tudo tomado de água. Tá? Tudo tomado de água. Tudo. Tudo. Vamos dar uma olhada. Tudo. Vamos passar. Um. Boa. Aqui, ó. Água quase no joelho. Tá legal? Loteamento Parque Itaipu no lote 15.